Você tem ou já teve um tênis da Nike? Mesmo que você nunca tenha comprado um tênis Nike, você certamente já viu nos pés de muita gente, de muitos atletas, de muitas celebridades, na rua, nas passarelas, por todo lado, você reconhece o símbolo da Nike. Não precisa estar escrito Nike, não precisa ter o slogan Just Do It, só o símbolo já faz com que você reconheça esta marca global. Alguns meses atrás eu assisti o filme Air, que conta a história da parceria da Nike com o Michael Jordan, e a criação do tênis que se transformou em um ícone, e que mudou o mercado de endorsement, ou seja, o mercado de patrocínio de atletas. O filme traz algumas lições incríveis sobre inovação, sobre diferenciação, sobre, ao invés de seguir tendências, criar algo completamente novo e único. Eu sei, foi uma aposta muito ousada. Enquanto as outras marcas investiam em vários atletas, a Nike decidiu investir apenas no Michael Jordan. Isto quando ele ainda nem era profissional. Mas este foi um risco que os executivos da Nike assumiram, e que deu muito certo. No filme a gente vê a importância da colaboração, a gente vê a importância de pessoas de diversos setores da empresa trabalharem em equipe, trabalharem em conjunto, para lançar esta linha Air Jordan. E no filme dá para ver que Phil Knight, o dono da Nike, enfrentou muitas dificuldades, e teve que ser muito persistente para criar este produto, que tem um impacto cultural enorme até os dias de hoje. Eu fiquei curioso para saber sobre este cara, sobre o Phil Knight. E aí, descobri que tem um livro da sua autobiografia. Peguei o livro para ler. E no livro ele conta a história da Nike, de quais os perrengues que ele passou, de como ele começou devendo, pegou o dinheiro emprestado com o pai, ele não tinha dinheiro. Em sua trajetória, ele conta diversos problemas com fornecedores, que o sabotaram e que inclusive o desgastou com diversas ações judiciais. Mas se não fosse este fornecedor criar obstáculos, não existiria a Nike. Sim, porque antes da Nike ser Nike, ela tinha um outro nome. E antes da Nike ter o Air Jordan, a Nike era um tênis conhecido por ser de corrida. Hoje está em praticamente todos os esportes. Eu confesso que ao ler o livro, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu esperava encontrar mais sobre a criação do Air Jordan. E não, o livro conta o início da Nike. O livro traz muitas lições de empreendedorismo, de liderança, de visão, de futuro. Inclusive, lições sobre como gerenciar uma equipe em crescimento e como lidar com conflitos internos. À medida que a Nike crescia, foram surgindo vários conflitos entre os membros da equipe fundadora. Principalmente em relação a decisões estratégicas e a direção da empresa. Phil Knight teve que aprender a ser um líder eficaz. Teve que aprender a lidar com personalidades fortes e manter a coesão e o foco da equipe. E tudo isso levou ao que hoje nós conhecemos como uma marca global. Uma marca que tem o seu símbolo reconhecido em qualquer lugar do mundo. O cara que começou no interior dos Estados Unidos. Não começou numa cidade grande. Não começou com apoio. Não começou com ajuda e nem com investimentos altos. Ao assistir o filme e ao ler o livro, dá pra perceber que Phil Knight teve um pouco de sorte. Mas como ele mesmo diz no livro, a sorte vai te ajudar. Principalmente se você continuar trabalhando. Então não pare de trabalhar. Não fique esperando a sorte aparecer do nada. Ela vai encontrar você se você estiver trabalhando. Se você estiver se dedicando para construir a sua marca pessoal. Para construir a sua empresa. Para vender mais. Para lidar com pessoas que têm pensamentos diferentes de você. E mesmo assim criar uma empresa onde todos possam crescer. Pra mim ficou bem claro que o livro mostra como os erros e as falhas fazem parte do processo de crescimento. Phil Knight não tem medo de admitir seus erros. E usá-los como oportunidades de aprender dia após dia. Eu sou Leandro Branquinho e você está no canal Líderes Vencedores. Se você gostou desse vídeo, clica na mãozinha com joinha pra cima e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri